Para que de lá fortalecido na propulsão da sua fé, pratiquem diligente a caridade. Mas também nós, peregrinos, devemos levar alguma coisa aos fiéis que lá participam. O exemplo da nossa fé, esperança e caridade, para que todos os que moram e passam por aquele local, sejam edificados no plano. Procederemos a Deus. Pera mais sobre eles, a abundância das vossas bênçãos, para que, migraçando as suas casas com alegria, proclamem as vossas maravilhas com a sua palavra e a sua vida. Depois de cada informação, nós respondemos, amém. Vigilhe a graça dos servos dele, do seu coração e da sua alma. Amém. 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 Amém.